Hoje pela manhã a prefeitura inaugurou uma creche na Compensa, zona oeste da capital. É mais uma creche que vai servir a população e que o repórter Danilo Alves traz em detalhes na tela do Agora pra gente as informações. Olá Danilo. É isso mesmo, a creche que foi inaugurada agora há pouco pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, tem capacidade para atender 228 crianças. A instituição que fica localizada aqui no bairro Compensa, na zona oeste, faz parte do projeto de ampliação da rede municipal de ensino. Uma creche dessa significa educação para as crianças, significa homenagem ao menino que morreu, deixando seus pais, na verdade, órfãos dele. Essa é a que se não tem palavra, estou inventando uma agora, órfão também. E ao mesmo tempo a crise significa emprego, que ela empregou pessoas para trabalhar nela, ela empregou pessoas para a construção dela, ela contratou uma empresa e pagou religiosamente a empresa e a empresa pode agora ir ao comércio, poderia se credenciar a fazer outras obras aqui ou no estado, enfim, a prefeitura é um grande agente empregador nesta hora de crise, nesta hora de desânimo, a prefeitura não perde o ânimo e nem basta a sua cabeça. A unidade possui oito salas de aula, mini-amfiteatro, fraudário, entre outras coisas. Ao todo serão 30 profissionais que atuarão na creche, entre professores e outros funcionários. A previsão é que até em dezembro mais cinco creches sejam inauguradas para a população. Danilo Alves para o Agora. Obrigado, Danilo, pelas informações. A gente segue falando do Agora é Festa. Pelo menos 30 mil pessoas estiveram com a gente na zona leste da capital amazonense, mas para a gente ver como foi essa festa, a reportagem conta aqui na tela. Solta aí, Cristiano! 26 de setembro, data escolhida para a sexta edição do Agora é Festa. Para tudo isso acontecer, mais de 100 profissionais estiveram envolvidos na produção. No meio de toda essa correria, seu José já estava na Avenida Itaúba. Ele chegou aqui às quatro horas da tarde, tudo para pegar um bom lugar. Ele trouxe os seus 30 exemplares do jornal Agora Impresso para acompanhar de perto o sorteio dos números da semana premiada. Cheguei lá às quatro horas da tarde. Às quatro horas da tarde, me vi os que assistiram. Eu vim buscar esses 30 mil. Eu vim buscar esses 30 mil e a moto. Mas não era apenas São José que estava de olho no prêmio de 30 mil reais. Nesses 48 dias de campanha, muitas pessoas saíram com dinheiro no bolso. Nós tivemos várias pessoas com jornais, trazendo jornais nesses 48 dias de campanha. Então, ao longo desses 48 dias, foram várias premiações de 100 reais, que era o prêmio diário. Nós tiveram muitos prêmios acumulados. Então, nós chegamos a entregar até 1.200 reais para um único ganhador. Isso é muito bacana. A expectativa maior foi na hora de anunciar os números sorteados. A semana foi a 48 e os números foram... 1, 1. Deixa eu até alinhar aqui para o meu amigo fazer as fotos bonitas. E eu vou até aqui para o outro lado da urna, que é para ficar melhor. Marcelo Asmar, vem para cá, olha. Sorteio de número 48. Sequência. 1, 1, 8, 3 e 1. Mas a noite não foi apenas de sorteios. Mas sim de presentes. Ao todo, quatro bandas agitaram a noite. Foi de sertanejo até o forró. Com a atenção, desde a primeira banda já estava aqui curtindo. Sempre recebemos convite. Eu venho com o maior prazer, que eu acho que é muito mais o carinho que ela tem pela gente aqui, pela pegada. E vou voltar muito mais vezes, pode ser ter. Aqui na Zona Leste, segunda vez. E só tenho a agradecer a toda essa produção maravilhosa por receber de braços abertos a família Balança da Savona. Mais uma vez aqui no Agora é Festa. A galera sempre da Zona Leste recebe a gente bem. É muito bom. A tripuzio está voltando mais uma vez a essa festa maravilhosa, que é o Agora é Festa. E teve cantor que se apresentou pela primeira vez na Zona Leste. Não é, Matheus? É a primeira vez aqui na Zona Leste. Estou muito feliz. O público aqui é muito caloroso. E a festa está linda demais, né? Foi esse povo caloroso que lotou a Avenida Itaúba. Essa já é a quarta edição e terceira só esse ano aqui no Jorge Teixeira. Roseli é moradora há 19 anos do bairro. E trouxe a filha, o neto e a sobrinha para curtir a festa. Eu vim aqui curtir a festa aqui porque todos os anos aqui a festa é muito boa fazer aqui, ó. Já quem preferiu não ficar no meio dessa multidão ficou de camarote em cima da própria casa. Por aqui teve de tudo um pouco. Gente que veio de longe de bike com os amigos. Família reunida e até recado para o apresentador do programa Agora. E no meio de toda essa festa teve gente que aproveitou para lucrar. É o caso de Oséias que veio de longe. Na Zona Leste é bom. A Zona Leste sempre foi boa para trabalhar. Eu trouxe meu carro do centro, que eu trabalho no centro para cá porque a venda aqui, graças a Deus, é excelente. Eu não tenho que me queixar daqui. O Agora É Festa também é comemorado quando se fala em audiência. Porque são eles da comunidade que são o essencial. Todos os dias a equipe de jornalismo sai da TV em direção à comunidade. Às vezes a notícia é ruim e outras ela é assim. Só energia positiva. Eita, bom demais, olha só. É por isso que a gente está chegando ao fim do programa, mas com esse destaque aqui, olha, que está na página do Agora Impresso. Procura-se um ganhador, meu amigo. Está aqui a numeração premiada, está aqui a motocicleta. Corra para cá, viu? Se você tem um número premiado, corra para cá porque está valendo 30 mil uma moto. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã. Até lá.